Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar agora os resultados da Alpargatas aqui, referentes ao terceiro trimestre de 2023. Estamos com os resultados. Vamos ver aí como é que está a situação da empresa. Ela tem entrado em correção aqui nos padrões gráficos recentemente. Então vamos entender como é que estão os números. Vamos começar aqui pela base anual 3T22 contra o 3T23. Terceiro trimestre 2022 contra o terceiro trimestre de 2023. Depois faremos a base trimestral segundo trimestre 2023 contra o terceiro trimestre 2023. Depois faremos os nove meses, alguns indicadores, custos e vamos começar então. Margem ebita normalizado passou de 16.9% para 8.6%, que era de 8.3 pontos percentuais. A margem bruta passou de 47.4% para 40.5%, uma queda de 6.8 pontos percentuais. E a margem líquida passou de 4.1% para menos 0.9%, uma queda de 5.1 pontos percentuais. Já a receita líquida passou de 1 bi para 896 mil, uma queda de 17.8%. lucro bruto de 516 mil para 363, que era de 29.7%. Ebita normalizado de 183.8 mil para 76.9, arredondando 77 mil aqui e aqui 184, uma queda de 58.2%. E já o lucro aqui saiu de 45 mil para um prejuízo de 8 mil, ou seja que pela base anual não estamos vendo progresso, os números não estão bons. Que era de receita muito sério e além da queda de ebita aqui também e o lucro que saiu para um prejuízo. Então, principalmente aqui a queda de receita. Se tivesse havido aqui aumento de receita, de receita, talvez o mercado tivesse aí observando com um pouco mais aí de bons olhos, digamos assim. Vamos ver então agora a base trimestral. Margem ebita normalizado passou de 0.5% para 8.6, ganho de 8.1 pontos percentuais. A margem bruta de 40.8% para 40.5, que era de 0.2, 0.3 aqui ponto percentual. E já a margem líquida saiu de menos 5.7% para menos 0.9. Um avanço aqui de 4.8 pontos percentuais, já que saímos de um número negativo para um número menos negativo, mas melhor aqui. Receita líquida passou de 926 mil para 896, que era de 3.3%. Lucro bruto 377.6 para 363 mil, uma que era de 3.8%. Ebita normalizado de 4.8 para 76.9 aqui, 4.8 mil arredondando 5 para 77 mil. Um ganho aqui de 72 mil. E já o lucro aqui, no caso o prejuízo, saiu de menos 52 mil, menos 53 arredondando para menos 8. Um ganho aqui de 44 mil. Ou seja, aqui nós tivemos progresso. Apesar de ainda estar no negativo, tivemos progresso aqui e tivemos progresso também com ebita normalizado. Mais um ponto bastante negativo aqui é que também houve queda de receita. Então é um ponto para prestar muita atenção. Queda de receita é sempre vista de forma bem negativa pelo mercado, ok? Então, resumindo aqui, na base anual os números não foram bons. Na base trimestral nós vemos algum progresso, porém, ficar muito atento em relação à queda de receita. Isso aqui é muito sério. Vamos ver os 9 meses agora para ver se desempata. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixe o like. Isso é muito importante para a relevância do vídeo no YouTube, para os algoritmos encontrarem o vídeo. Vamos lá. Agora aqui, janeiro a setembro de 2022 e o mesmo período de 2023, ok? Margem ebita passou de 17.4 para 5.4, que era de 12 pontos percentuais. A margem bruta de 49.1% para 41.5, que era de 7.6 pontos percentuais. E a margem líquida de 4.6% para menos 9.6, que era de 14.2 pontos percentuais. Receita líquida de 3 bi para 2.7, que era de 11.5%. Lucro bruto 1.5 bi para 1.1 aqui, menos 25.3%. Ebita normalizado 536 mi para 147, menos 72.5%. E o lucro saiu de 142.000 para um prejuízo de 260.7, ou seja, 403.000 aqui a menos. Então, observando aqui, pelos nove meses, os números também ainda não estão bons, não está aí caracterizando uma virada, né? Com base nestes números, ok? Certamente, agora esperamos que agora no 4º trimestre 2023. Os números sejam melhores estão sendo confeccionados, né? Outubro, novembro, dezembro. Tem Natal, tem fim de ano, tem muitas datas comemorativas, tem Black Friday. Então, aí a tendência é que os números melhorem, né? Por questão de sazonalidade. Mas com base no que nós estamos vendo aqui nestes números fechados, ok? Os números não estão bons e não caracterizam uma virada aí, principalmente pela questão aqui da receita, né? Que era de receita é sempre muito negativa para o mercado aí. Então, vamos ver agora aqui alguns outros números. Receita líquida, últimos 12 meses, 3.8 bi. O prejuízo está em 281 mi, últimos 12 meses, ou quatro trimestres fechados, ok? Nove meses são três trimestres meses fechados. Já o lucro por ação aqui, no caso, o prejuízo por ação, 3T23, ficou em um centavo. Últimos nove meses, 38 centavos de prejuízo por ação e últimos 12 meses, 41 centavos de prejuízo por ação. Valor da ação, último fechamento, R$9,15. PL, 12 meses, menos 22,2, já que estamos com prejuízo aqui, ok? O PVP aqui está em 1,19, ou seja, o valor patrimonial por ação está em R$7,89. Estamos pagando R$9,15 por uma empresa que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$7,89. O múltiplo aqui é 1,19. Isso aqui, quando as empresas estão com dificuldades aí, queda de receita, queda de lucro, é normal aí que ela passe a operar com desconto e o PVP fique abaixo de 1, ou seja, o valor da ação aí, às vezes, costuma cair para abaixo do valor patrimonial por ação. Vamos ficar de olho neste indicador, já que estamos com um PL negativo aqui também, ok? Para mais informações sobre o PL, veja no final do vídeo, tem um vídeo aí explicando como é que a gente pode observar melhor o PL, porque, na minha opinião, é o indicador mais importante. É o primeiro que eu olho. Há outros também, obviamente, mas é o primeiro indicador que eu olho. Vamos ver aqui, o capital social realizado, 2T23 para o 3T23 não teve alteração, número de ações também não teve alteração, 2T23 para o 3T23, valor de mercado 6,4 bi, dividendos últimos 12 meses 0%, resultado financeiro líquido no trimestre foi negativo, menos R$14,000 e a empresa aqui não consta prejuízo ou lucro acumulado. A alavancagem está em 2,7, considerando aqui uma dívida líquida de R$817,000 com um EBIT daqui últimos 12 meses normalizado, ok? R$300,000 dá uma alavancagem de 2,7. Não está tão elevada, porém uma alavancagem acima de 2 já é considerada alta. Observando pelo patrimônio líquido aqui de 5,3 bi, com uma dívida líquida de R$817,000, a alavancagem está baixa aqui, 0,2. Porém, é importante observar aqui pelo EBITDA, muito importante ficar de olho nesta alavancagem. Vamos ver aqui então um pouco aí, para onde é que vai o dinheiro, o que está acontecendo, por que a empresa está tomando prejuízo, para onde é que está indo esse dinheiro todo. Vamos brevemente aqui observar as variações do 3T22 para o 3T23. Aqui nós temos os principais itens que mais consomem da receita líquida, ok? Temos os custos de bens e serviços, temos aqui despesas ou receitas operacionais, vendas gerais, administrativas e outras, equivalência patrimonial e resultado financeiro líquido. Por isso que é muito importante ficar de olho na alavancagem, ok? Resultado financeiro líquido aqui, maiores despesas financeiras, menos lucro. Então vamos aqui ver a variação, ok? A receita líquida do 3T22 para o 3T23 já observado, ela caiu 17,8%. Os custos de bens e serviços, eles caíram também 7,1%, 40 mil a mais aqui, já que os custos caíram. As despesas receitas operacionais caíram 4,9%, 18 mil a mais para a empresa, já que foi uma queda de despesa. Equivalência patrimonial teve uma queda de 65,3%, 38,9 mil a mais aqui. E o resultado financeiro líquido aumentou aqui, 151,9%, passou de menos 5,5, menos 5 mil aqui, 5,5 para menos 14 mil, ou seja, 8 mil aqui a menos 3T22 para a empresa, já que é um custo aqui, uma despesa financeira. Então ela deixou aqui 8 mil aqui nessa variação 3T22 para o 3T23. Apenas para observar que a empresa vem trabalhando na redução de custos aí despesas também, né? Porém aqui a queda da receita foi de 193 mil aqui, comparando 3T22 com o 3T23. E somando aqui a redução das despesas e o aumento aqui do resultado financeiro líquido, nós temos ali 89 mil, né? Podemos observar aqui embaixo 89 mil contra menos 193, né? Então aí acabou não fechando a conta. Somando estes itens aqui, estamos com menos 104 mil aqui. Vamos ver do 2T23 para o 3T23, houve queda aqui da receita, já observar também, 3,3% a menos de receita. Tivemos aqui queda nos custos de bens e serviços que era de 2,9%, 15 mil a mais aqui para o bolso da empresa. As despesas aqui, receitas operacionais, caíram 17,9% ou 78 mil aqui a mais para a empresa, já que passou de menos 436 para menos 358. Por isso que as empresas têm essa obsessão, essa necessidade aí por contenção de custos e cortar despesas, né? Vejamos aqui, a equivalência patrimonial passou de menos 6,3 para menos 20,6. E o resultado financeiro líquido passou de menos 32 para menos 14, uma evolução aqui boa, 18 mil a mais aqui no bolso da empresa. Então nós vemos que a queda aqui da receita foi de 30 mil do 2T23 para o 3T23 em comparação, ok? Somando aqui estes itens, as despesas, receitas operacionais, aqui nós somamos 98 mil. Então o saldo aqui ficou positivo, né? 68 mil, já que nós tivemos aqui uma boa redução de custos, despesas aqui foram reduzidas em 78 mil. Então a gente vê realmente a empresa aí com foco na redução de custos e despesas para equilibrar as contas e sobrar aí mais dinheiro na linha final ali, no lucro. Já aqui nos 9 meses 2022 para os 9 meses 2023, a receita líquida já comentada teve uma queda aqui de 11,5%, passou de 3 bi para 2,7 ou 353 mil aqui a menos de queda, né? De receita. E os custos aqui aumentaram 1,8%, passaram de 1,566 mil aqui, 1 bi, 566 mil para 1 bi, 595 mil. Um leve aumento aqui, porém apesar de ser leve, né? Nessa tentativa aí de conter custos e despesas com queda de receita, acaba sendo muito. Já as despesas aqui, receitas operacionais, passaram de 1,1 bi para 1,4, um aumento de 27,7% ou 312 mil aqui a menos para a empresa, né? Já que as despesas aqui aumentaram. E a equivalência patrimonial passou de menos 1,68 para menos 57, um ganho aqui de 111 mil. E o resultado financeiro líquido aqui passou de 72 mil positivo para menos 68,5, ou seja, uma pior aqui de 141 mil, né? Subtraindo aí dos bolsos da empresa. Vamos ver então com detalhes aqui nos 9 meses agora, né? Para chegar no resultado final aqui, lucro, prejuízo também aqui dos acionistas controladores para entender o que ficou aí no meio do caminho para chegar nesses números tão negativos, né? Aqui fica com a DR completa já. Bom, com uma receita líquida aqui, 9 meses e 22, ok? De 3 bi, tirando os custos aqui já observados, O lucro ou prejuízo aqui antes do Imposto de Renda, Contribuição Social, ficou em 286,7, ok? 286 mil aqui, 287 arredondando. Aí você tira aqui Imposto de Renda, Contribuição Social, você tem um lucro de 204,5, né? 204 mil aqui. Acionistas controladores, 142 o lucro aqui, ok? Já observando aqui nos 9 meses 2023, nós vemos que o maior vilão realmente foi a queda de receita, né? Com o aumento de custos aqui também, né? Alinhado com o aumento de custos e aumento de despesas. A receita aqui, só observando aqui, a receita caiu 350 mil e as despesas aumentaram 312, né? Então só observando esses dois fatores aqui, a gente tem uma noção aí, né? Já perdemos aí mais de 600 mil. Então, com a receita aqui de 2,7 bi, a queda aqui de 11,5% já mencionada, com os custos e o lucro aqui, o prejuízo no caso, antes, né? Do Imposto de Renda e Contribuição Social, já ficou negativo aqui, menos 437. Aí você adiciona aqui Imposto de Renda e Contribuição Social, nós fechamos com um prejuízo aqui de 261 mil. Aqui, acionistas controladores, menos 260, né? Só para entender aí. Então, realmente, o grande vilão aqui está sendo a queda de receita e o aumento das despesas. Os custos não aumentaram tanto, porém as despesas aumentaram bastante, né? Antes dos impostos aqui, já fechou com prejuízo. Então, a empresa tem um trabalho aí muito árduo pela frente para aumentar a receita, né? Porque você não pode reduzir despesas. Há um limite para quanto você pode reduzir as despesas, porque se reduz muito. Infelizmente, muitas pessoas perdem emprego e as pessoas que vão sobrando na empresa acabam trabalhando muito mais para compensar pelas que foram. Fica aquele estresse todo, aquela loucura, né? A gente vê o reflexo disso, né? No dia a dia dos funcionários, das pessoas que estão ali batalhando, trabalhando. Então, acaba ficando muito complicado para todo mundo, né? Então, quanto mais reduz as despesas aqui com vendas gerais, pessoal, mais estresse acaba sobrando, né? Para quem está trabalhando na empresa. Então, realmente, o foco aí tem que ter esse equilíbrio aí, aumentar a receita e procurar aí também, na medida do possível, né? Reduzir as despesas, cortar os custos, mas é uma situação bem complexa. A gente falando assim, a gente sabe que não é simples, a gente vê a solução, mas a gente sabe que no dia a dia aí não é simples, não é fácil ser empresário. Tem muito aí, o cenário econômico ainda muito complicado, muito conturbado. Então, a gente sabe das dificuldades, né? Mas vamos torcer aí para as melhoras aqui, para os números da empresa, ok? Vamos ver um pouco dos números aqui, da cotação da empresa, quando é que ela começou o ano aqui. Vamos lá, ela começou o ano valendo aqui R$14,33, com base na última cotação R$9,15, equivale a uma perda de R$5,18 por ação, ou menos 36,1%. Já observando, um ano atrás, ela valia R$16,20, com base na última cotação R$9,15, equivale a uma perda de R$7,05 por ação, ou menos 43,5%. Vamos ver aqui brevemente no gráfico, começo do ano, vamos lá para o começo do ano aqui, ok, cá estamos, R$14,33. Nós observamos que ela caiu aqui até o mês 4, no mês 5 teve uma leve alta aqui, muitas empresas passaram a ter essa alta aqui, a partir do mês 4, mês 3, 4, 5, antecipando aí já a queda da Selic, que realmente aconteceu, houve a queda da Selic, porém, para que a empresa se mantenha, ela pode surfar um pouquinho da alta, mas para que ela se mantenha na alta, ela precisa ter bons resultados, né? Aqui também em novembro, ela foi surfando o bom humor do mercado, porém, para ela se manter aí na alta, os números precisam ser bons. Ela veio corrigir aqui com base em resultados, agora surfou um pouquinho dessa alta aí, desse bom humor do mercado, e a gente tem que tomar cuidado nessas horas, momentos de euforia no mercado, porque a gente tem essa tendência aí, a gente vê, ah, mas ela valia 60 reais ali em 2021, nós vamos chegar ali, vamos avaliar os números para entender por que ela chegou a valer 60 reais em 2021, mas temos que tomar cuidado com essas altas aí, de não pegar a carona, porque está subindo, todo mundo está fazendo, temos é que ter medo quando as ações começam a subir tanto assim, ok? Mas vamos ver aqui em comparação com o Ibovespa, Ibovespa este ano tem aí acumulado altas muito boas, começou o ano aqui com 106 mil pontos, caiu aqui para 104, teve uma baixa aqui no mês 3 para 98, 97 aqui, 96, chegou a bater 96,997, e a partir do mês 3, 4, começou já a se animar, né, com a queda da Selic, que realmente começou a acontecer, e aí ficou um tempo aqui em correção, né, foi um recorde aqui de dias, de Ibovespa fechando em queda, no negativo aqui, e ficou lateral, e agora está se animando de novo aí, com o cenário econômico global, né, a possível aí queda, não queda ainda, né, mas pelo menos estão ficando mais estáveis, os juros nos Estados Unidos, europeia também, economia europeia, então estamos aí na expectativa e torcida aí, da possível melhora aí do cenário, e talvez uma queda de juros aí, na economia americana e europeia, no próximo ano, mas por enquanto os ventos estão bons, estão favoráveis, mas temos que tomar cuidado, ok, quando começa a subir algumas empresas, tem sim justificativa para estarem subindo, só que outras vão pegando carona, e numa dessas, a gente acaba comprando uma ação aí, acreditando que ela pode voltar lá para os 60 reais, mas a gente tem que ver os números, ok, falando em números, vamos ver os números para entender por que que ela bateu 60 reais ali, vamos lá, bom, temos aqui os números compilados, vamos observar aqui em 2019, vamos um pouquinho mais longe aqui, 2013, bem rapidamente, ela estava com receita, vamos ver só a receita aqui, principalmente, que é o que mais importa agora, estava com receita de 3.4 bi, 2014, 3.7, 2015, 4.1, 2016, que era de receita, porém o lucro aqui aumentou, 32 aqui, 32.8% de 272 para 361, a gente, é interessante sempre observar nos gráficos, aqui a 2015 para 2016, é importante observar nos gráficos, porque a gente vê bem claramente, que os números que as empresas estão trazendo, estão mexendo nos gráficos, então tudo tem que fazer sentido aqui, 2014, 2015 para 2016, ela meio que aqui caindo, voltou a crescer aqui em 2016, porque nós vemos aqui, que estava havendo aqui queda de receita, o mercado já fica esperto, opa, receita caiu, mas teve aqui aumento de margem, 8.9%, porque o lucro foi maior, em 2017, teve aqui uma leve queda de receita, 8.2% a menos, porém, o lucro cresceu, 0.2% aqui, de 8.9% para 9.7% a margem, então se nós observarmos aqui, nós vemos que, não afetou negativamente, porque a receita caiu, porém, o lucro aumentou, e aqui em 2018, vamos ver o que aconteceu aqui, em 2018 para 2019, vamos ver aqui os números, nós tivemos aqui, queda de lucro, a receita subiu, porém, o lucro caiu, essa balança, a gente tem que ficar de olho, essa sinergia, a receita, lucro, porque o mercado vai se guiando, opa, a receita subiu, a receita caiu, o lucro caiu, o lucro aumentou, e quando tem queda de receita, e queda de lucro, aí é generalizado, é um problema muito sério, às vezes tem ainda aumento de receita, porém, em momentos econômicos mais complicados, mais desafiadores, o lucro começa a cair muito, aí o mercado já fica bem preocupado, que é o que realmente aconteceu aqui, vamos observar, 2019 tivemos 4,9% aqui de queda de receita, tivemos 17,3% aqui na queda do lucro também, porém, 2019 é um ano bastante interessante, bastante atípico, porque muitas ações passaram a subir, teve uma leve queda aqui, ficou aqui um pouco lateral, mas o que foi de interessante em 2019, é que muitas empresas, independente dos seus resultados, elas passaram a surfar uma alta, algo bem semelhante, ao que nós vemos aqui em 2021, mas 2019, antes da pandemia, teve essa alta astronômica, muitas empresas subindo, independente de resultados, teve uma euforia nos mercados de 2019, não somente no Brasil, eu lembro de Warren Buffett, dizendo que ele estava, ele estava com muito dinheiro no caixa, porque não tinha muito onde investir, porque as bolsas estavam muito caras, então nós temos que tomar cuidado, e sempre observar aí, não o preço da ação, mas o valor dela, se o que nós estamos pagando por ela, realmente vale aquilo, por isso que valuation, é tão importante, saber determinar o valor de uma ação, é extremamente importante, ela foi surfando alta aqui, não que estivessem ruins os resultados, muito pelo contrário, porém aqui, já tinha um alerta, teve queda de receita aqui, e aqui teve queda de lucro também, comparando com 2018, já em 2020, com a pandemia, que já começou a pandemia, tivemos queda de receita, e tivemos queda de lucro, mas aí foi bem interessante também, porque, após aqui a correção, com a pandemia, fevereiro e março, ela passou a subir, e em 2021, ela atingiu ali, um número astronômico ali, 62 e 33 na máxima, aqui 62 e 27, e aqui 62 e 33, então como é que estavam os números ali, ganho de receita, vamos para lá, aqui 2021, a receita passou para 3.9 bi, e o lucro também aumentou bastante, 689 mil, então aí muita gente foi surfando, essa onda aqui, ok, os números realmente estavam bons, porém, a taxa Selic começou a aumentar aqui, no começo do ano, em 2021, então aí já era um sinal de alerta, a taxa de juros começou a aumentar, e as ações estavam subindo muito, quando a Selic atingiu aqui, altas mais expressivas, e o mercado começou a perceber, opa, pode ficar alta por mais tempo aí, então as ações passaram a cair em 2021, em função dessa galopada aqui, da taxa de juros que passou a subir, e continuou subindo aqui, até 2022, ok, e com altas taxas de juros, as ações acabam caindo, acabam corrigindo, porque o mercado vai antecipando aí, que juros altos, primeiro que os investidores, passam a sair da renda variável, e vão para a renda fixa, que às vezes tem taxas mais interessantes, com juros elevados, e você elimina, toda essa volatilidade da bolsa, e os problemas aí, que a gente passa a ter, com altas taxas de juros, na renda variável, então as empresas passam a ter problemas, os lucros passam a ser afetados, a economia fica mais complicada, receita cai, lucro cai, e as ações caem, mas o mercado já, conhecendo aí, os tubarões do mercado, gente muito experiente, empresas muito experientes, que estão no mercado aí já, há décadas, eles conhecem os ciclos econômicos, e conseguem antecipar, opa, isso vai acontecer em função daquilo, então eles começam já, a se desfazer aí, eu até acredito, que eles criam aí, muitas vezes, esses movimentos de alta, já, para levar a ação lá para cima, para antecipar aí lucros, porque eles sabem, que vem pela frente, vai ser bem complicado, então, eu creio, que isso pode ter acontecido, aí de alguma maneira, em 2019, e também aqui, em 2021, porque foi bem complexo mesmo, então, quem comprou aqui em cima, na alta, infelizmente, tem muita gente aqui, deve estar esperando, chegar lá, para poder recuperar aí, o investimento, porém, para chegar lá, temos que observar o seguinte, temos que ver os números, saímos aqui, de uma receita, de 3.9 bi, com um lucro, de 689 mil, e uma margem, de 17.5%, e agora estamos aqui, com uma receita, 2022 fechado, aqui uma receita, de 4.1 bi, melhor ainda, do que 2021, porém, com um lucro, de 121 mil, uma margem, de 2.9, e para azedar, um pouco, aí o pé do frango, em 2023, estamos com prejuízo, a receita, falta um trimestre, aqui, para fechar, 2023, mas a receita, está muito longe, ainda, de conseguir, superar, 2022, vamos fazer, uma conta básica, vamos subtrair, aqui, nós precisamos, de 1.4 bi, para superar, 2022, em relação ao lucro, aqui, temos que primeiro, sair do negativo, é uma questão, aí já um pouco, mais complexa, porém, precisamos, aqui, aumentar a receita, a empresa, vem aí, com foco, nos custos, como nós já conversamos, porém, a receita, precisa aumentar, apenas, para dar, uma visão, aí geral, de por que, que as ações, chegaram, onde chegaram, em 2021, o valor das ações, lá no topo, 60 reais, porém, nós temos sempre, que tomar cuidado, com estes períodos, aí, de euforia, nos mercados, ganância, porque isso aqui, chega bem perto, da ganância, a gente vê, a gente vê a ação, lá, valendo 60 reais, e a gente, está pensando, o que, que ela vai, chegar de 60, para 120, também, então, a gente tem que, tomar muito cuidado, com isso, por isso, que é importante, saber determinar, o valor de uma ação, então, observando aqui, bem friamente, a ação, está, onde ela, praticamente, sempre esteve, 2017, a gente vê, muitas empresas, a gente observar, aqui na bolsa, elas estão, com o valor da ação, que elas estavam, 5, 6, 7 anos atrás, a pandemia, ela criou, algumas ondas, obviamente, porém, para algumas outras ações, que estavam, super valorizadas, ela acabou, corrigindo, o valor de muitas ações, e trazendo, bastante oportunidade, também, para quem estava, entrando na bolsa, para quem entrou, na bolsa, de 2021, 2022, melhor, 2022, ainda, porque 2021, estava tudo, muito complicado, até o meio do ano, então, acabou criando, oportunidades, também, a gente tem, que ver, sempre, que, nas dificuldades, há oportunidades, também, então, é importante, observar isso, então, olhando bem, friamente, aqui, ela está, aqui, valendo, R$9, porém, ela esteve, valendo, aqui, R$9, 2012, 2013, aqui, 2017, 2016, 2018, aqui, ela está, na média, onde ela sempre, esteve, só que, agora, está, com uma receita, bem maior, aqui, também, em função de inflação, e tudo mais, então, estamos com 4 bi, de receita, aqui, em 2022, e aqui, estávamos com 4 bi, também, em 2018, 3,9, 4 arredondando, então, na verdade, aqui, 4, também, em 2016, entendemos, que, tem inflação, tudo mais, porém, não é que, a ação, ela desvalorizou, ela desvalorizou, olhando aqui, para 2021, para o momento de euforia, porque, observando o histórico, aí, média da empresa, ela está, aí, realmente, bem próximo, né, dos valores médios, onde sempre esteve, então, temos que tomar cuidado, com a ganância, tem aquele filme, Wall Street, dos anos 80, é um filme, muito interessante, vou pôr aqui, na tela, para quem tiver interesse, em assistir, e ele fala, justamente, tem uma parte, que ele fala, aí, da ganância, fala bastante, sobre especulação, também, é sempre importante, né, ver os filmes, aí, que estão conectados, com o mercado financeiro, a gente sempre vê, alguma coisinha, interessante, ali, tem aqui, também, a continuação, dele, Money Never Sleeps, Wall Street, Money, Dinheiro Nunca Dorme, aqui, ok, também, é muito interessante, continuação, e tem, também, o filme, aqui, do Batista, né, Tudo ou Nada, excelente filme, também, que explica, aí, o que que estava acontecendo, lá nos bastidores, quando ele estava lançando, aí, as empresas dele, são filmes, muito interessantes, para a gente pensar, aí, né, e tomar melhores, tomar mais cuidado, e procurar tomar melhores decisões, em momentos, como este aqui, né, com a ação, batendo lá, saindo aqui, de R$16, R$8, e batendo lá, os R$60, né, tomar muito cuidado, com isso, bom, é isso que eu tenho, para falar, em relação, a Alpargatas, se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito, ou inscrita, desejo muita boa sorte, para você, boa sorte, para Alpargatas, aqui também, sucesso, para todos, e até a próxima. e até a próxima.